Olá, fique agora com Nossa Saúde aqui na programação da TVAO. E hoje na nossa série sobre as PICS, Práticas Integrativas e Complementares à Saúde, previstas no SUS, é a vez de falarmos sobre a cromoterapia, uma técnica que usa as propriedades estimulantes e curativas das cores para equilibrar corpo, emoções e mente. Saiba exatamente como funciona essa prática, quais os benefícios das cores para o nosso organismo e como é que a gente pode usá-las no dia a dia. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a nossa entrevistada hoje é a Rosana Gomes, bióloga, especialista em medicina tradicional chinesa. Ela é cromoterapeuta e atende no bairro Campeche, em Florianópolis. Oi, Rosana, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui à Nossa Saúde. Obrigada. Vamos falar um pouquinho então sobre a cromoterapia, né? E essa terapia aí das cores, a gente pensa que é algo novo, mas não. Na verdade, ela era utilizada pelas antigas civilizações e teria iniciado no Egito. É isso? Conta um pouquinho da história pra gente. Isso mesmo. Na verdade, existem escrituras e registros de mais de 4 mil anos do uso das cores para o tratamento e a cura de doenças mesmo. Então, desde os egípcios, os gregos, os indianos, os chineses, né? Existe, inclusive, um livro do Tratado da Medicina Tradicional Chinesa, do Imperador Amarelo, que cita o uso das cores como uma ferramenta para fazer a energia circular no organismo. E isso automaticamente faria com que o nosso energético ficasse todo harmonizado. Então, naturalmente, a pessoa não adoeceria. Então, as cores, elas são utilizadas, os egípcios usavam a luz do sol, que é a cromoterapia, é o uso da luz, não só das cores, né? Mas o uso da luz também, dos fótons. E eles utilizavam a luz do sol no tratamento das doenças e começaram a perceber muitas mudanças nesse processo de melhoras e acrescentaram, então, cores à luz do sol. Então, colocavam tecidos, né? Algodão, às vezes, alguns tipos de plantas, preparavam alguns líquidos que ficavam coloridos com pigmentos de pétalas de flores e utilizavam conforme as cores para o tratamento das doenças. Olha que interessante! E hoje, como é que a cromoterapia está difundida no mundo? Onde é que ela é mais utilizada? Como é que ela está sendo usada aqui no Brasil? Ela é bastante conhecida já? Como é que está esse processo? Então, a cromoterapia é utilizada no mundo todo, porém, não é tão difundida, é considerada uma terapia um pouquinho mais alternativa, na verdade, é uma terapia complementar, que auxilia no tratamento da medicina tradicional, a medicina alopática. Aqui no Brasil, a gente tem um uso maior na região sul por conta da própria faculdade de naturologia que existe aqui em Santa Catarina. Só temos duas no país, em São Paulo e em Santa Catarina. Então, são as regiões onde nós temos essas terapias alternativas, em geral, mais utilizadas. Aqui em Santa Catarina e em Florianópolis, no sul da ilha principalmente, é muito comum o uso de vários tipos de terapias e a cromoterapia é utilizada não só em consultórios como tratamento de doenças ou de desequilíbrios do organismo, mas ela é utilizada para alteração de humor, para trazer relaxamento, uma melhora da tranquilidade, na própria pintura das casas, nas roupas, na coloração da roupa que a pessoa coloca, porque existem diversos estudos que indicam que as cores realmente influenciam o nosso cérebro a produção hormonal e isso faz com que a gente se sinta tranquilo e harmonizado quando está com cores específicas para o momento que nós precisamos. Então, quando a gente fala de cromoterapia, como você falou, há estudos, há comprovações científicas de que realmente essa técnica funciona e traz resultados. Exato. O primeiro pesquisador, o pesquisador mais conhecido, na verdade, em relação à cromoterapia foi o Peter Mander, um alemão, um alemão naturopata que estudou durante 30 anos, fez diversas pesquisas com a cromoterapia e através de ensaios clínicos, de pesquisas com os próprios pacientes, de investigações científicas, ele acabou comprovando através desses ensaios clínicos ao funcionamento da cromoterapia e o resultado no tratamento de doenças, tanto psíquicas, mentais, quanto doenças físicas. Então, o Peter Mander é bem conhecido nessa área e foi o precursor desse processo da cromoterapia. Hoje em dia existem outros pesquisadores que trabalham com essa linha, existem vários artigos científicos, inclusive a cromoterapia nada mais é do que a emissão de luz. A luz é uma radiação eletromagnética visível que nós enxergamos, então as cores entram dentro de um padrão visível e cientificamente todas as nossas células se comunicam com luz, isso é comprovado cientificamente. Elas absorvem luz e elas emitem luz. Então, isso comprova que o corpo, ele reage a esse processo da emissão dos fótons, né? Então, saem os raios de luz que a gente vê coloridos, mas eles dentro da física se manifestam de uma maneira diferente. Os elétrons, eles se movimentam, eles saem do campo deles e cada vez que eles se movimentam, eles liberam energia. E é essa energia que circula pelo corpo da pessoa que está recebendo essa terapia. E, Rosana, e aí cada cor emite uma energia diferente, é isso? Isso. Tanto fisicamente falando, então os elétrons se comportam de uma maneira diferente, os fótons reagem com uma intensidade diferente conforme a cor. E isso faz com que a reação no organismo da pessoa também seja outra. Existem cores mais intensas que exigem um movimento dos elétrons maior e isso faz com que seja mais... emita mais energia. E existem as cores mais suaves que fazem com que o processo seja mais lento, a emissão de energia seja inferior, mas que traga para a pessoa, de certa forma, um relaxamento. Ah, sim. No segundo bloco, a gente vai falar mais um pouquinho do poder de cada cor e como que cada cor interfere aí no nosso organismo. E aí você estava falando que as luzes entram pelo campo da visão, mas ela também pode ser absorvida pelo nosso organismo? Por todas as células. Então, todas as células... Nosso corpo é inteiro formado por células, né? Desde as unhas, os cabelos, a pele... Tudo é feito por células. Os órgãos internos, o sangue... Todas as células do nosso corpo, elas absorvem luz e elas emitem luz. Só que a luz emitida pelas células não entra dentro do espectro visível. É por isso que nós não visualizamos raios saindo do corpo, né? Mas é uma via de mão dupla. Quem comprovou isso foi um biofísico alemão chamado Fritz Popp. Na época, eu não me recordo com certeza a data, mas eu imagino que seja por volta de 1980. Existem artigos científicos, inclusive, dele, comprovando que todas as células do corpo tanto emitem luz quanto captam luz. E como é que acontece essa emissão de luz? Por meio de que técnicas? Você, inclusive, usa uma caneta, né? Isso. Poderia mostrar aí pra gente? Claro. Então, existe hoje em dia a cromoterapia através da imersão, que aí seriam por banhos e banheiras onde tem essa emissão de luz. Então, tem o benefício da água misturado com o benefício da cromoterapia. E existem dois tipos de canetas hoje em dia. Tem uma caneta que é de metal, né? Que é essa, na minha mão, é um bastão de metal. que ele tem uma ponta de cristal de quartzo, tá? E essa ponta de cristal de quartzo, ela tem 12 facetas que são cortadas por igual. Então, essas facetas, elas potencializam a emissão da luz. A luz chega numa distância maior. É por isso que ela tem esse corte, né? Então, aqui estou ligando a caneta. Ela tem duas entradas onde eu coloco placas de cor. Então, as placas são placas de acrílico, coloridas. Existem placas de diversas cores. Eu consigo colocar uma cor na caneta ou eu consigo misturar as cores, fazendo com que alcancem outros padrões de coloração, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei uma verde e uma laranja. Ela fica um laranja um pouco mais acinzentado, né? Ela não chega a virar um roxo, como seria numa mistura de coloração com tintas. Mas ela acaba alterando o padrão da coloração. Então, cada cor vai ser emitida através do cristal e ela chega a grandes distâncias dentro do corpo por conta das facetas que são cortadas nesse cristal de quartzo. E tem um motivo também para a caneta ser de metal, né? Ela não é de metal por qualquer motivo. O metal é um bom condutor de eletricidade. E aqui a gente trabalha especificamente com a eletricidade, com elétrons, com o movimento desses elétrons. Então, ela precisa ser de metal para que tenha essa boa condução da caneta para o cristal, né? E aí, como é que ela é utilizada no tratamento da pessoa? Você aponta a caneta? É uma sessão de quanto tempo? Existem várias técnicas de uso dessa caneta. Existe a técnica onde você trabalha a caneta só nos chakras, apontada para os chakras do corpo da pessoa, né? Então, coronário, larínge, cardíaco. E aí, você trabalha essa energia dos chakras. Existe a cromocultura, que é a mistura da acupuntura com a cromoterapia, que é onde você coloca a caneta nos pontos de acupuntura. Então, por exemplo, esse pontinho aqui entre as minhas sobrancelhas na acupuntura chama intangue. E é um ponto onde eu consigo reduzir a ansiedade. Eu poderia colocar uma agulha ou para pessoas que têm medo de agulha ou para crianças ou idosos que têm a pele mais sensível. Eu posso utilizar a caneta neste ponto, né? Então, eu trabalho a ansiedade nesse ponto de acupuntura com a cromoterapia. E aí, eu consigo usar ainda para aumentar, potencializar o meu tratamento, a influência da cor. Então, eu posso utilizar uma cor azul neste ponto para potencializar o ponto da acupuntura com a cromoterapia. E quanto tempo que essa caneta tem que ficar ali, essa cor tem que ficar agindo nos pontos? Existe um tempo por ponto, que aí a gente deixa em torno de dois minutos por ponto. E existe um tempo de uma consulta toda quando a gente trabalha a iluminação do ambiente e não de ponto de acupuntura. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que está tratando depressão. Eu vou utilizar uma luz amarela ou laranja, que são luzes que trabalham um ânimo, uma disposição. Então, eu vou colocar a sala toda com essa luz laranja e a pessoa vai ficar durante 30 minutos sob a iluminação dessa lâmpada. Rosana, a gente vai então fazer um intervalo. Voltamos na sequência para falar sobre o efeito de cada cor no nosso organismo. E vamos conhecer também outros instrumentos, além da caneta, que são utilizados por professores e estudantes da Unisul, do curso de Naturologia. Não sai daí, a gente volta já! Voltamos com o Nossa Saúde, damos sequência à nossa entrevista dentro da série sobre as piques. E a nossa conversa hoje é com a Rosana Gomes, que é cromoterapeuta. Rosana, e aí eu queria que você me contasse um pouquinho como é que é o seu trabalho, né? Você é formada em... Você é bióloga, você é especialista em medicina tradicional chinesa, você é cromoterapeuta. Como é que é o seu dia a dia? Onde é que você atende? Isso! Então, eu atendo no Campeche. Inicialmente, a minha formação foi a biologia, mas bem voltada para a questão das plantas medicinais. Então, o uso das plantas medicinais para a melhora da saúde, né? Promovendo a saúde aí de todas as pessoas. E, na sequência, eu me especializei em medicina tradicional chinesa. Fiz naturopatia, que é uma especialização com embasamento na medicina tradicional chinesa para os diagnósticos. Então, todas as terapias que eu trabalho em consultório, elas passam por uma anamnese, uma consulta, uma avaliação com base na medicina tradicional chinesa. Então, eu analiso na pessoa os cinco elementos, os desequilíbrios que ela pode ter e quais os métodos de terapia que eu posso utilizar para ajudar essa pessoa a manter o equilíbrio. A maior parte das pessoas que procura você no dia a dia, ela vai por quê? Quais são os problemas? Quais são as principais queixas? Agora, com a pandemia, durante a pandemia, nós ainda estamos na pandemia, mas agora reduzindo um pouco os casos e diminuindo um pouco a mortalidade, eu tenho tido uma procura muito intensa de ansiedade e síndrome do pânico. Muita gente em processo de ansiedade e também em processos depressivos, bastante por conta do isolamento, por conta, muitas vezes, da diminuição do poder aquisitivo, da perda do emprego, das dificuldades financeiras, da falta de contato físico com outras pessoas, da falta de acesso ao lazer, a coisas que faziam com que a gente esquecesse um pouquinho da nossa rotina mais pesada e dos problemas. Então, tem muita gente procurando auxílio para o tratamento desses desequilíbrios. E aí, falando especificamente da ansiedade, da síndrome do pânico, que a gente realmente tem visto aumentar muito durante toda a pandemia, a partir disso, como é que é a técnica? Como é que você utiliza? Que cor você utiliza? Como é que você faz uma sessão nessa pessoa que traz esse problema para você? Geralmente, quem procura cromoterapia são pessoas que têm bastante dificuldade, eu trabalho com acupuntura também, são pessoas que têm bastante dificuldade na utilização das agulhas, às vezes por medo, por excesso de sensibilidade, e a cromoterapia é uma ótima alternativa ao uso das agulhas, porque eu consigo ter resultados muito próximos, utilizando apenas a caneta com a emissão da luz e das cores. Trabalho nos mesmos pontos de acupuntura, o resultado acaba sendo muito próximo, sem a pessoa precisar da pontura, espetar e ver a agulha, enfim. Então, a pessoa chega para a sessão, eu faço uma avaliação para saber qual é a necessidade dela, o que ela precisa trabalhar, e aí nós vamos para a maca, na maca, geralmente, a sala tem uma iluminação específica para poder ficar um pouquinho mais tranquila, para a pessoa relaxar, se sentir mais aberta ao tratamento, e aí eu começo a utilização da caneta, primeiro fazendo um realinhamento nos chakras, então eu trabalho cores específicas que vão realinhar os chakras com a caneta, e depois desse realinhamento, eu trabalho os pontos de acupuntura dentro da linha da medicina tradicional chinesa, então, visando alinhar os meridianos, como se eu estivesse trabalhando com agulhas. Mas cada elemento tem uma cor específica, então, o elemento madeira, ele é caracterizado pela cor verde, o elemento terra pela cor amarela, e aí utilizam-se as cores para poder harmonizar esses elementos, assim como quando a pessoa tem um excesso de energia, nós utilizamos cores frias, um azul, um verde, quando a pessoa tem falta energética, nós utilizamos um amarelo, um arame, já às vezes até um vermelho, que é uma cor mais intensa. A ansiedade, por exemplo, geralmente ela é gerada por um excesso energético, e aí eu vou trabalhar cores relaxantes, o azul e o verde são ótimas cores, e fica a dica aí para casa, para quem quiser colocar uma lâmpadazinha azul, para dar uma relaxada, reduzir a ansiedade, e auxiliar no processo do sono também. Agora então, vamos nos aprofundar um pouquinho, vamos detalhar um pouquinho mais sobre o poder de cada cor, o benefício que cada cor traz para o nosso organismo. Vamos começar então, se tem a caneta, pode ir mostrando, a caneta com as cores. Então a gente começa pela cor verde, a cor verde é uma cor de harmonização, é considerada uma cor fria, então é uma cor que pode reduzir padrões energéticos intensos, uma pessoa muito estressada, nervosa, irritada, é legal trabalhar com orações mais frias, para diminuir essa energia em excesso. Então a cor verde, ela harmoniza no geral, e ela também ajuda a estimular a imunidade. A cor azul. A cor azul é uma cor que traz, como eu já falei, bastante relaxamento, ela trabalha relaxamento muscular e relaxamento mental, então reduz aquele pensamento acelerado, faz com que a pessoa se sinta um pouco mais calma, mais tranquila, ela atua no sistema nervoso diretamente, então por isso que ela gera esse relaxamento. ela também auxilia nos processos de insônia, reduzindo e fazendo com que a pessoa consiga alcançar o sono um pouquinho mais rápido, não demore tanto para dormir, né? Pode ter isso no quarto? Uma luz azul no quarto? Pode, pode sim. Uma abajur é legal colocar, às vezes, com uma lâmpadazinha. Hoje em dia, se vende na internet, acha com bastante facilidade e é barato, não é caro, mas lâmpadas que têm controle remoto. E aí você consegue alterar as cores com controle remoto, porque não precisa ser uma lâmpada especial. O fato é que a coloração em si é que vai fazer o trabalho, né? Então é indiferente. Uma lâmpada simples, convencional, que seja colorida, faz a mesma função. E existem também aplicativos no celular, onde você consegue deixar a tela do seu celular com aquela coloração inteira e ilumina o quarto. Então a pessoa consegue deixar. Só é legal colocar um timer para desligar, para não ficar ligado a noite toda, porque aí acaba sendo um excesso de informação para o organismo e ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Maravilha. Paramos então na azul, né? Isso. Aí nós temos a cor amarela. A amarela é uma cor que traz bastante alegria, disposição, ânimo. Então aquelas pessoas que estão muito cansadas, que acabam se arrastando o dia todo, levantam e querem ficar na cama, não tem ânimo para ir para o trabalho, não tem ânimo para fazer uma atividade física. O amarelo acaba auxiliando bastante nesse processo. Traz bastante ânimo e disposição. Depois do amarelo nós temos o laranja. O laranja é uma mistura de amarelo com vermelho. Então ele fica no meio termo entre essas duas cores. Ele é uma cor quente. É uma cor que deve ser usada em pessoas que estão sem energia, pessoas que estão muito cansadas ou deprimidas. E isso faz com que essa pessoa tenha uma melhora nesse processo. O amarelo e o laranja são cores que também auxiliam muito em processos criativos. Então trazem criatividade, auxiliam na expressão, na comunicação oral, na comunicação artística, para quem trabalha com coisas manuais, ajuda bastante. Temos aqui o rosa. Então o rosa, todo mundo fala, é a cor do amor. Realmente, o rosa na cromoterapia, ele trabalha com questões emocionais. Ele faz uma limpeza emocional, ele acaba transmutando bastante o sentimento da raiva e a mágoa. Então são sentimentos que acabam ficando diretamente relacionados com términos de relacionamentos, às vezes discussões entre relações, não só de homem e mulher, né, enfim. Mas relacionamentos em geral, entre amigos, entre familiares, e faz com que essa pessoa fique mais tranquila em relação a isso. Geralmente a gente usa a rosa no chacra cardíaco, né, na região do peito, porque faz com que transmute toda essa energia que a gente acaba guardando nessa região. Temos o violeta. O violeta é uma cor que se trabalha bastante a questão espiritual. Então, espiritual, que eu me refiro, não é a religiosidade, mas a sua conexão, né, em ter fé, em acreditar, a maneira como você sente o mundo. Então o violeta é uma cor que trabalha bastante essa relação do ser humano com o que tem em volta dele, ao redor dele. E por último, nós temos aqui a vermelha, que é uma cor muito intensa, é uma cor que ela é pouco utilizada, exatamente por essa intensidade dela. Normalmente, trabalhamos a cor vermelha em pessoas que têm doenças muito graves, pessoas que estão em estágios de doenças muito avançadas, e aí realmente muito fracas energeticamente, né, não têm mais força para desenvolver, para fazer as coisas. E aí a gente acaba usando um vermelho para dar uma estimulada na energia e uma estimulada no próprio sistema imunológico, né. Ela traz esse movimento com as células. A gente vai fazer agora uma pausa para mostrar uma reportagem que foi feita lá na Unisul, com professores e estudantes do curso de Naturologia que utilizam a cromoterapia. Além da caneta, eles utilizam outros instrumentos. Vamos conhecer. Nesta universidade na Grande Florianópolis, a cromoterapia é uma das disciplinas do curso de Naturologia. Nos quatro anos da graduação, os alunos passam por cinco estágios, dois deles com práticas de cromo. A Rafaela já está quase se formando e escolheu tratar sobre a cromoterapia no trabalho de conclusão de curso. O estudo é sobre os efeitos clínicos da fotobiomodulação transcraniana em mulheres com fibromialgia. O protocolo ainda está em estudo. A terapia consiste na aplicação de um dispositivo parecido com um capacete, que emite luz. Então, a cromo, para mim, ela é algo que... Ela está em tudo, né? Então, ela vem desde o sol, que é algo muito básico para a nossa vida. E ela consegue estar modulando, desde... A gente tem vários cromóforos no nosso corpo. Então, ela consegue estar fazendo esse efeito sem a gente precisar estar colocando algo diretamente fisicamente, né? Como um óleo essencial ou alguma outra prática. E a cromo, ela consegue estar fazendo essa modulação na dor, na inflamação, na recuperação e na melhora da nossa qualidade de vida só por existir ali, né? E eu acho que é isso que mais me encanta. A professora Bruna destaca que, assim como outras práticas, a cromo busca sempre a individualidade do paciente. Porque a gente sempre busca não só algum sintoma, alguma doença específica, mas entender quem é aquela pessoa e o que ela está buscando dentro do seu tratamento para complementar os tratamentos que muitas vezes elas já estão fazendo, né? Com outras áreas da saúde. Ela também está desenvolvendo um estudo sobre a fotobiomodulação transcraniana, como tese de doutorado. O foco são pacientes adultos, homens e mulheres acima de 45 anos, com comprometimento cognitivo leve. Dentro daquilo que a gente já lê na literatura, que embasa o estudo que a gente está fazendo, a gente tem fortes evidências que pode ser benéfico, devido à diminuição de marcadores inflamatórios, diminuição de estresse oxidativo, da própria dor, que às vezes está associada a pessoas mais idosas com comprometimento cognitivo. Dentro dos parâmetros de luz, o capacete tem essa potencialidade de que a luz consegue penetrar no tecido encefálico e atingir o seu alvo, que é uma parte específica da mitocôndria, que é uma organela das nossas células. Então, através daí, acontece um aumento de ATP intracelular e com isso a gente observa esses efeitos que são benéficos. A gente viu aí na reportagem, Rosana, como a cromoterapia pode ser usada em diversas técnicas, em sessões, em consultórios, mas também no dia a dia a gente pode se beneficiar do uso das cores para melhorar o nosso humor, para melhorar a ansiedade, o estresse, a depressão. Como é que a gente pode fazer isso, então, na nossa rotina? Com certeza. Uma dica é as cores que pintamos as paredes da nossa casa, né? Então, por exemplo, o quarto, que é um lugar de relaxamento, um lugar onde nós precisamos descansar, tanto à vista quanto à mente, é interessante colocar cores mais frias, um azul claro, verde claro, ou o próprio branco ou bege auxiliam nesse processo. Nunca utilizar cores mais intensas, pintar o quarto de vermelho, de laranja, cores muito, roxo, preto, né? Cores muito intensas, fazem com que a mente não consiga descansar, então dificulta o processo do soro e do relaxamento. Outra dica é utilizar a lâmpadazinha colorida, né? Que a gente tem a facilidade hoje em dia dessas lâmpadas com controle, no banheiro. Ninguém pensa no banheiro, ninguém lembra do banheiro. Mas nós passamos alguns minutos do dia em relaxamento no banheiro, porque o banho é uma forma de relaxamento, mas com a lâmpada eu consigo, se for essa de controle, eu consigo colocar a cor conforme o meu humor no dia. Então, se meu dia foi muito difícil, eu vou trabalhar uma cor que me relaxe um pouco mais. Se eu estou tomando banho antes de trabalhar e eu preciso de energia, eu vou usar o amarelo, o laranja ali na lâmpada, né? Então, a dica da lâmpada no banheiro é legal para se utilizar em casa. E roupas? Se eu acordo num dia que eu não estou me sentindo muito bem, ou num dia que eu vou precisar ter contato com outras pessoas, eu quero me expressar bem, eu quero conseguir me relacionar com um bom humor, com um movimento. cores amarelas, voltadas para o alaranjado, fazem com que eu tenha esse processo de uma forma mais tranquila. Olha, eu de amarelo hoje. Olha, eu de laranja. Exato. Se é um dia que eu quero ficar um pouco mais introspectivo, um dia que eu estava me sentindo muito agitada e eu quero uma tranquilidade um pouco maior, eu vou trabalhar um verde e um azul. Então, pensar quando nós vamos nos vestir na comoração da roupa também auxilia. Quantas explicações incríveis e assim como é simples a gente usar essa técnica no dia a dia e quantos benefícios que tem, né? A gente pode aí melhorar o bem-estar, a saúde com pequenos atos, com pequenas atitudes no dia a dia. Rosana, adorei te conhecer, adorei conhecer mais sobre a cromoterapia. Muito obrigada pela sua disposição. É um prazer, eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima, então. E vamos encerrando nossa saúde de hoje que falou sobre cromoterapia. Vou ser obrigada pela audiência. Lembrando que no próximo programa tem mais série especial sobre as práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho